Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que a visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 por 400 e que seu volume é de 25 centímetros cúbicos. O volume do monumento original em metro cúbico é de... Galera, essa questão a galera rodou mesmo. Tá tipo assim, ó. A escala é 1 por 400. É tipo assim, desenho comparado com a realidade. 1 no desenho são 400 na realidade. Então, os 25 centímetros cúbicos no desenho são quantos na realidade? O que a galera faz ali? Senta o pau e multiplica, velho. Chega a doer. Deixa eu te falar um negócio. Você vai reparar esse aqui, ó. O expoente da unidade de medida. Se for expoente 3, você tem que elevar a escala ao cubo. Se estiver falando de área, você tem que elevar a escala ao quadrado. Muita gente não sabe isso. Agora sim, você pode elevar e multiplicar cruzado. Agora, se fosse um comprimento, só 25 centímetros, era só multiplicar mesmo por 400. Se fosse uma área, elevava ao quadrado. Como é o volume, eleva ao cubo. Você vê, ó. 1 ao cubo é 1. 400 ao cubo, ó. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16, vezes 4, 64. Aqui você triplica a quantidade de zeros. Ficou grande, né? Só a escala, viu, gente? Que essa aqui já está pronta. E aqui, X. 1 vezes X é X. Vai ficar 25 vezes. Olha só. Vem comigo aqui, ó. Vai ficar 64 milhões. Olha a dica quente. Sempre que você tem que multiplicar um número por 25, uma saída que eu utilizo, especialmente se o número for divisível por 4, eu chamo 25 de 100 sobre 4. Ok? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu pego aqui e simplifico. 64 por 4 vai dar 16. E aí eu multiplico por 100. Pegou aí? Então, ó. Vai ficar aqui, ó. 16 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8 zeros. E isso aqui está em centímetros cúbicos. Aí tem que mandar para metros cúbicos. O pessoal que me acompanha nas redes sociais conhece muito bem esse macete. Ó, meu Deus, cadê minha montila? Tá bom? Porque aí você tem a sequência. Metros, decímetros, centímetros e milímetros. Só vou passar metade dele, acompanha minhas redes, você poder ver o resto depois. Galera, de centímetros para metros, a princípio, é matar dois zeros. Só que é o seguinte, isso se não tivesse expoente 3. Mas tem expoente 3. Como tem expoente 3, são três zeros em cada casa. Então, de centímetros cúbicos para metros cúbicos, eu tenho que mandar embora seis zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vai dar 1.600 metros cúbicos, que vai ser o resultado aí, que é a letra C. Beleza, galera?